OK Usas um ar que usam coisas fortes Trompam liberdades Vão-se mandar na avenida Céudas vão para células Ai não chameis de vidas Chamo-os pelos dons Se não dermos dois dedos O cheiro é claro e a santa, claro, o devo As coisas concordam e eu não me aponto de mim Cariosas de negro, ai, não deixam de mim Levam-me para o meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas são de mim, como a tua gêmea e na água Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Que eu venço a estirar, que eu venço a mim, como a tua gêmea Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género A água foi desapego alguma folha Trampos traleados de cabelos monumentais Os olhos que vejo, ai, não deixam de estar O lento que passa, só tem olhos do lado Que doce nada, essa é a velha rotina As luzes roteiras tornam a praça canção Fado com tambores, ai, sabores de coração Vai batendo e não segurou-se Acabei-me Ai, elas são de mim, como a tua gêmea e na água Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Ai, elas me levam ao meu Deus e dizem que sou de um género Hoje o meu amor ao Pnegro dançou Aplausos